E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, nós vamos com tudo aqui Vou fazer uma parada diferente aqui Que eu vou gastar essa comida toda aqui Upando Valeu galera, upando aqui junto com vocês aqui ó Vamos clicar aqui, beleza? Brota aquele like galera, brota aquele like aí E vambora galera, vambora aqui ó Espécies Beleza, beleza, os lendários ali Beleza, cadê? Vamos galera, é o seguinte Vamos upar todos os nossos dinos raros galera Não, vamos upar os dinos super, super galera Esses dinos aqui ó galera Vamos upar eles no nível máximo, tá galera? Vamos começar aqui nesse daqui, beleza? Show de bola Vambora aqui ó Vamos gastar aqui a comidinha nele, beleza? Show Isso aí ó galera Vamos começar a evoluir Show de bola Olha isso, mano Arranca Show Agora a gente precisa de outro dele aqui Tá maneiro, vamos voltar Tá galera, vamos aqui ó Beleza Cadê ele? Ó Ué Aparece ele no nível 1? Vamos ver Aí aqui no nível 10 Era pra aparecer ele no nível 10 né? Ó Beleza Ah não, a gente tem um aqui só Isso aí Entendi Não, entendi não Tinha que tá no nível 10 Beleza Vamos upar esse aqui Super raro aqui também Show de bola Vambora Vamos upar ele aí ó Bonito Top Topzera demais Beleza Beleza Show Show de bola Olha isso Moleque Tá ficando insano Moleque Tô começando a evoluir os dino Galera Tô começando a evoluir os dino Depois eu vou nesse código aqui Galera Depois eu vou nesse código aqui Show de bola Agora vamos nesse Show Vambora Super raro Galera Evoluindo todos os super raros Beleza Show de bola Vambora Come as plantinhas aí Vambora No 10 A gente vê qual é a Paradinha dele aí Galera Vamos ver O meu já Show Tá bonito Ó galera Esse catálogo aqui É topzera demais Essa parada aqui galera Será que mudou alguma coisa? Ah não Mudou nada Não mudou nada Beleza Agora vamos nesse aqui Ó galera Vamos Vamos nesse aqui Ó Vamos nesse Caraca Tem um montão Beleza Esse aqui já tá no nível máximo Tá vamos ver aqui ó Já tá no nível máximo Show de bola Vamos lá É Vamos aqui ó Show Da Cossauro Vamos lá Tá no nível 2 Opa Já dá pra fazer uma fusãozinha aqui hein galera Dá pra fazer uma fusão aqui ó Beleza Show de bola Vambora Fazer uma fusão Boa Boa Caraca Moleque O bicho é insano parceiro O bicho é insano Vambora Fazer uma fusãozinha aqui Beleza Show Olha lá Ele vem por baixo aqui ó E ataca Não Vem por cima né Ataca desprevenida aí Vamos 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 Gastar aqui galera Vou gastar Dna Neco Fala pra juntar Dna Não Vamos gastar aqui Boa garoto E uma hora E uma hora ele ficar pronto Isso é Se a gente der sorte Tá galera Aqui ó Tá aqui ó Entrar Beleza Não vou entrar Show de bola Vambora aqui ó Cadê Agora ele aqui ó Esse aqui ó A erotitã A erotitã Beleza Show de bola Temos um só né galera Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual é o ataque dele galera Ó Vai na gaiola Olha lá Vamos ver Faminto malandro Show Show de bola Nível 10 aí ó Vamos evoluindo Se tiver algum evento A gente precisar deles né galera Se a gente precisar deles Tá top Beleza Cadê Vambora aqui ó Vambora aqui Cadê Evoluir foi esse né Agora vamos evoluir Esse aqui Esse aqui já tá no super raro Aqui nível 20 Vamos ver aqui Se a gente tem mais Vamos ver se dá pra evoluir Não dá Não dá pra evoluir Beleza Show de bola Ele era comum Se eu conseguir Um super raro dele Ele se transforma em super raro Deixa nos comentários aí Se é isso mesmo Tá galera Agora fiquei Na dúvida aí Tô com essa dúvida na mente aí Pra perguntar pra vocês Mas tá maneiro Agora vamos nesse aqui ó Nesse aqui ó Show de bola Beleza Ele já tá no nível 9 Vamos botar aqui no nível 10 aqui ó Não dá pra evoluir mais Tá maneiro ó Ó o bichinho vai Agarra na Moleque Cavernoso Valor Daí Do mal mesmo Beleza Agora esse aqui ó Velociraptor Vamos lá galera Vamos lá Show de bola Nível 11 Vamos jogar logo ele pro nível 20 Beleza Vamos ver aí ó Show Show de bola Garoto Show de bola Destrói tudo aí Destrói tudo moleque Beleza Nível 20 Tá bonito Tá bonito Cara Tô gastando um pouco de comida galera Não tá gastando muito não né Mas tá maneiro Vambora Beleza Show de bola Agora vamos aqui galera Vamos aqui no Metriou Ah não vou ler esse nome não Malandro Não vou ler esse nome não Vamos lá Show Vamos ver aí como é que ele come essa parada aí Ah suave né Suave Beleza Show Ah moleque Hi 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 Show de bola Belezura Galera pediu Tuba Upa serrginho Upa serrginho Tá maneiro Tô upando aí ó Agora vou nesse aqui ó galera Vou nesse aqui Acho que Ah não tem mais um aqui ó Tem mais um raro ali Beleza Vamos lá Show Vamos ver Que isso hein fera Ó Topzeira de mar Malandro Beleza Vambora Tá maneiro Quando tiver A gente vai E evolui ó galera Eu cuidei Ah nem deu pra ler aquela parada ali galera Nem deu pra ler aquela parada ali Mas tá maneiro Agora galera Agora vamos ver aqui ó Esse aqui ó Vamos upar ele Beleza Tem um dois Dá pra fazer uma fusãozinha aqui ó galera Dá pra fazer uma fusão hein Beleza Show Uhul Moleque Vamos lá Vamos botar pra evoluir aí Caraca 50 pra ativar galera Não Não vou gastar Não Vou 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 esperar galera Vou esperar Não vou gastar dinheiro à toa Tá galera Não sou VIP Não posso gastar dinheiro à toa Beleza Agora vamos ver aqui Vamos ver qual que falta Esse aqui já tá no máximo aqui Vamos nesse último aqui galera É o último Beleza Um raro aqui Só tem ele aí Show galera Show Vou aí Trepa na bagulha aí Trepa no bagulho aí A gente vai te upando Beleza Show de bola Tá maneiro Fechou Fechou balão Upamos todos os super raros Tá galera Todos os super raros Vamos ver se realmente upamos eles aqui Vamos ver se aquele lá For o último mesmo Beleza Aí aqui é os É Isso mesmo Aí vem os comuns Beleza Show Show de bola Vamos coletar aqui Que a gente vai participar daquele eventozinho ali hein galera Ó Show Eu tenho que ajeitar aqui galera Porque Tinha uma missão Que eu tinha que juntar as paradas aqui ó Entendeu Tudo juntinho ali Beleza Show de bola Tá bonito aqui ó Ó Ó moleque Essa estátua aqui Não dá Só em duas horas Beleza 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 Show de bola Vamos lá Pega tudo aí Pega tudo aí Beleza Vamos aqui galera Vamos no código 19 aí Vamos jogar Beleza Show de bola Tô no mouse Tô no mouse Vamos ver se a gente se sai bem aqui hein galera Rapaz Rapaz No mouse é mais complicado cara No dedo é melhor Só direciona o dedo né Vambora Ah moleque Show Vambora Bora tuba Uhul 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 Zera Calacão Último Putz grilo Top Beleza Ó Boa 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 Não acaba essa desgraça não Contenção perfeita Topzeira demais galera Topzeira demais Belezura aí ó Quanto nós ganhamos aí de XP Ganhamos aquele DNA Azinha aí Beleza Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui ó Deixa as dicas aí Como é que funciona essa parada aqui galera Como é que funciona essa brincadeira aqui ó Obtenha grátis Um Depois eu vou fazer essa brincadeira aqui galera Depois eu vou fazer essa brincadeira aqui hein Vambora aqui Show de bola Vamos coletando esses ouro aqui ó galera Esses aqui ó Olha quanto de ouro aqui ó Quatorze K de ouro Cinco Sempre bom galera Sempre bom Ó O peitoros e super raros aí E ainda sobrou comida pra dedéu galera Sobrou comida pra dedéu Eu ainda tenho que organizar minha base aqui Vamos ver como é que ficou aqui ó Vamos ver como é que ficou Beleza Show Essa mulher aqui Ela quer o que? Compre e instale Beleza Colete 60 Ó Tô quase hein galera Colete É isso daí Acredito que de manhã eu já vou conseguir Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tomo junto aí Um abração Fui Fui Tchau 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 Tchau